Nos próximos capítulos da novela Travessia, Tonho irá escutar uma conversa de Brisa com Tininha sobre a possibilidade do empresário ser o seu avô. Esperto, o menino decide que vai descobrir se Brisa é filha do ricaço. Ele diz pra si mesmo, Se minha mãe for filha dele, eu já sei como vou descobrir, e vai ser hoje. De fato, assim que for pra casa do empresário, Tonho se revelará um gênio e encontrará uma forma de descobrir toda a verdade. Assim que fizer a descoberta de uma forma extraordinária, Tonho ligará pra Brisa e pedirá pra ela ir até lá, onde todos já estarão reunidos. Kiara, Núbia, Ari, Dina, Brisa e o empresário ficam em choque quando Tonho diz O tio é o pai da minha mãe, é meu avô, e eu tenho como provar. Tudo poderá acontecer quando Brisa estiver conversando com Tininha e comentar Não sei explicar, minha irmã. Eu tô com uma agonia muito grande dentro de mim, mas ao mesmo tempo, tudo se explica. Nesse instante, Tonho se aproxima e começa a escutar a conversa entre elas por trás da porta. Confusa, Tininha questiona Como assim tudo se explica, Brisa? Do que tu tá falando? Sem imaginar que seu filho está escutando tudo, Brisa diz Se o sogro do Ari realmente for o meu pai, isso explica porque ele gosta tanto do Tonho Trato meu filho como se fosse neto dele Tininha diz É, se o Tonho fosse neto dele, isso explicaria porque ele é tão chegado assim no menino Tonho escuta tudo, entra em choque e fica animado com a possibilidade de ser neto do ricaço O menino vai até outro canto da casa e diz a si mesmo Será que o pai da Kiara é o meu avô? Eu preciso dar um jeito de descobrir e vou fazer isso hoje ainda Tonho começa a pensar em algum jeito de descobrir se Brisa é realmente filha do empresário E monta um plano pra ir atrás de provas Momentos se passam até que Ari aparece pra buscar o menino Ansioso, Tonho pede Vamos logo pra casa pai, vamos logo Ari diz Calma meu filho, nós já estamos indo Tonho pede Então vai mais rápido Ari estranha o jeito dele e questiona Por que tu tá ansioso desse jeito meu filho? Aconteceu alguma coisa? A gente já vai chegar Tonho responde Vai logo pai, vai logo Vai logo Ari continua estranhando, mas pisa fundo no acelerador em direção a casa de seu sogro Não demora muito, até que eles chegam e Tonho corre até o quarto do pai de Kiara Pra dar início às suas buscas Quando ele entra no cômodo, o pai de Kiara abre um sorriso e fala Ô Tonho, o que você tá fazendo aqui no meu quarto, hein? Veio brincar de alguma coisa? Tonho disfarça e responde que sim O menino se dá conta de que não terá como procurar com o pai de Kiara dentro do quarto E pensa em um jeito de tirá-lo de lá Pensativo Tonho sai do quarto e diz a si mesmo Eu tenho que ficar sozinho lá dentro pra procurar Se o pai da Kiara estiver lá, eu não vou conseguir achar nada Tonho vai até o quarto de Kiara Aproveita que a moça não está lá E começa a bagunçar tudo à sua volta Segundos depois, Kiara aparece e entra em choque quando vê o estado de seu quarto Nervosa, a menina arregala os olhos e questiona Mas o que é isso? O que tá acontecendo aqui? Tonho, o que foi que você fez? Tonho responde Eu só tava brincando um pouco Irritada, Kiara diz Mas aqui não é lugar pra brincar, Tonho Os dois começam a discutir E em outro quarto, o ricaço escuta tudo e questiona consigo mesmo Mas o que será que tá acontecendo aqui? Sem imaginar que está caindo em uma armadilha de Tonho O ricaço vai até o quarto de Kiara E pergunta O que está acontecendo aqui, minha filha? Por que você tá nervosa desse jeito? Furiosa, Kiara responde Aqui não é lugar pro Tonho brincar, pai É meu quarto Tá cheio de coisa aqui O pai de Kiara continua escutando tudo Tonho percebe que é o momento perfeito para colocar a próxima parte de seu plano em prática O filho de Brisa aproveita a distração do ricaço com Kiara e entra no quarto dele Com toda a pressa do mundo, Tonho começa a mexer em tudo à sua volta O menino abre todos os armários e gavetas que encontra pela frente Até que chega no guarda-roupas dos ternos Tonho repara bem no armário e questiona consigo mesmo O que será que tem aqui? O filho de Brisa encontra a parede falsa Arregala os olhos e fala É um esconderijo secreto O que tem aí dentro? Esperto, Tonho consegue tirar a parede falsa E não demora muito para notar algo estranho Tonho olha para o local e fala Ué, parece até que alguém mexeu aqui Mexeram e tiraram alguma coisa daqui Tonho continua forçando na parede falsa E encontra duas fotos de duas mulheres Tonho passa alguns minutos olhando para as fotografias E pensa Será que alguma dessas mulheres é a minha avó? Mas quem vai confirmar isso daqui para mim? O menino gênio continua pensando por alguns segundos Até que tem uma ideia Já sei A tia Creuza vai me ajudar Sem perder tempo Tonho telefona para sua mãe E pede o número de Creuza Do outro lado da linha Brisa fica confusa e questiona Como assim meu filho? Por que você está querendo o número da madrinha? Tonho responde É porque eu estou fazendo um negócio E ela pode me ajudar Brisa estranha Mas não desconfia A moça passa o número de Creuza E Tonho telefona para ela Quando a empregada de Elô atende Tonho explica tudo o que precisa Creuza fica confusa E questiona Como é Tonho? Você vai me mandar umas fotos Para eu dizer quem é a sua avó? Que brincadeira é essa Tonho? Tonho responde que não é brincadeira E envia para Creuza As duas fotos que encontrou No armário do ricaço Creuza olha para a primeira foto Vê Débora E fala Não Essa daqui eu não sei quem é Tonho Eu nunca vi ela na minha vida Tonho envia outra foto E quando Creuza olha Fica em choque A mulher arregala os olhos E questiona Onde foi que tu conseguiu Essa fotografia menino? Tonho não responde E Creuza confirma Que ela é a avó dele Com toda a pressa do mundo Tonho telefona para sua mãe E pede para ela ir até A casa do empresário Confusa Brisa questiona O que foi meu filho? Por que você quer que eu vá até aí agora? Tonho responde Quando você chegar eu te explico Mas venha rápido É urgente Brisa fica confusa Mas sai correndo até a casa do empresário Enquanto isso Kiara e seu pai conversam com Núbia e Ari Segundos se passam Até que Brisa chega E todos ficam confusos O empresário encara a moça De cima para baixo E questiona Brisa? O que você está fazendo aqui? Furiosa Núbia fala Ah não Eu não posso acreditar Em uma coisa dessa Será que você não vai dar Um minuto de paz pra gente? Kiara manda Vai embora agora Vai embora da minha casa Ou eu juro Que eu não respondo por mim Ari encara o seu sogro E fala Tá vendo que o senhor Fez seu guerra Trouxe a Brisa Aqui pra dentro Uma vez E agora ela acha Que tem liberdade Pra ficar vindo A hora que ela quiser A Brisa é assim Você não pode Estender a mão Que ela já pega o braço Brisa interrompe A todos E manda Para com isso Ari Eu vim até aqui Porque o Tonho Me pediu Tonho aparece E mais confuso ainda O pai de Kiara Pergunta Tonho? Aconteceu alguma coisa Pra você pedir Pra sua mãe Vir até aqui? Tonho balança a cabeça E responde Aconteceu Furiosa Núbia diz Meu filho Tonho Quando acontecer Alguma coisa Você tem que falar Com a gente Não é pra sair Chamando a sua mãe Tonho diz Mas é que eu descobri Uma coisa na parede Dentro do guarda-roupa Nesse momento Um silêncio enorme Toma conta do local Ari entra em choque Começa a tremer de medo E sente que poderá ser Desmascarado A qualquer momento O pai de Kiara Também fica em choque E pergunta Como você sabia da parede? Sem entender nada Kiara pergunta Que parede? Do que vocês estão falando? O que a Brisa ainda está fazendo aqui Que até agora eu não entendi? Brisa fala Eu também não sei O que eu estou fazendo aqui Kiara Eu só vim Porque o meu filho me pediu Núbia fala Pois então já pode ir embora E vê se não volta mais Sem avisar O pai de Kiara Interrompe Núbia E fala Não A Brisa não vai a lugar algum Enquanto eu não entender O que está acontecendo aqui Tonho responde Eu achei duas fotos Dentro do seu armário Uma delas É da minha avó Da mãe da Brisa Ela é sua filha Tio Guerra Eu sou o seu neto Quando Tonho fala aquilo Todos ficam mais pasmos ainda Sem entender nada Brisa pergunta Do que você está falando Meu filho? Que conversa é essa? Tonho responde Eu descobri tudo Eu liguei para a tia Creuza Ela reconheceu a pessoa Kiara diz Tonho Você não pode sair brincando Com esse tipo de coisa Esse negócio A gente não fala Nem por brincadeira Tonho a interrompe E fala Mas eu não estou brincando Eu estou falando a verdade O pai de Kiara Pega a foto Nas mãos de Tonho E começa a chorar Como jamais chorou Em toda a sua vida Brisa sente o seu coração Bater mais rápido Enquanto Nubia diz Isso só pode ser Alguma armação Da desocupada da Brisa Brisa fala Eu não armei nada Eu nem sabia dessa foto Eu não sei de nada Do que ele está falando Kiara se aproxima do ricaço E fala Pai Me diga que isso é brincadeira Isso não pode ser verdade Não tem como a Brisa Ser a minha irmã Isso é impossível Impossível O ricaço continua chorando E fala Não Não é impossível Agora Reparando bem na Brisa Eu estou me lembrando Da mãe dela Meu Deus Brisa Você é a minha filha Kiara o interrompe Na mesma hora E começa a surtar Não Tudo menos isso Eu não vou admitir Esse tipo de coisa pai Não vou O pai de Kiara Começa a chorar Como jamais chorou Em toda a sua vida Olha para a moça E fala Brisa minha filha Será que eu poderia Te dar um abraço Brisa chora mais ainda E pergunta Então quer dizer Que o senhor É meu pai O empresário Responde que sim E abraça Brisa emocionado Kiara começa A passar mal E fala Acho que eu vou Desmaiar Ari fica pasmo E diz Não Isso não pode Estar acontecendo Tudo menos isso Tudo menos isso Núbia fala Esse é o pior pesadelo Que eu tive Na minha vida Quer dizer então Que agora Brisa É dona Disso tudo O empresário Responde que sim E continua Abraçando Brisa Enquanto jura Nunca mais Sair da vida Dela Tonho também Se emociona E abraça O seu avô Com força Me conta De que cidade Você está assistindo Esse vídeo Clica no botão De gostei E inscreva-se No canal Para receber mais vídeos Como esse E ainda Tem mais novidades Para ficar sabendo É só clicar No vídeo Que está aparecendo Para você Aí na tela Todo dia Depois da novela Tem resumo Aqui no canal E eu estou Te esperando Te esperando